Quem me chama aqui, põe na tela por favor. Olha só hein pessoal, tentando fugir da polícia, um homem se jogou em cima de uma pilha de sapatos. Que história é essa Fred? Olha, esse aí surpreendeu até a polícia. Criminoso que tá assistindo filme demais. Ele achava que se jogando nessa pilha de calçados, ele ia ali atrasar a vida dos policiais. Só que não deu muito certo, até porque assistindo filme demais, ele esqueceu que a polícia em Goiás é muito bem preparada. Esse acabou se dando mal, não somente ele como outro comparsa. Na verdade, três foram levados, encaminhados pra delegacia. Aí, pra contar melhor toda essa história, eu tô com o Tenente Kleber aqui, pra gente bater um papo e explicar pra você de caso o que aconteceu. Tenente, na tentativa de fuga, inclusive as imagens mostram o momento em que os policiais tentam se aproximar, ele corre. E aí ele pensou, pô, assistir ali Jack Chan, assistir o filme, vou jogar a mercadoria nos polícias. Mas não deu muito certo, né, Tenente? É verdade. Foi um trabalho da inteligência do batalhão de terminal, no sentido de identificar as questões do microtráfico aqui na praça. Então, a partir das imagens, foi repassado aos policiais, a equipe fardada, que desencadeou essa operação aqui neste dia. Então, um dos indivíduos, ele foi abordado, na verdade, dois foram abordados. E esse outro indivíduo achou que ia correr pra dentro do terminal e obter sucesso, fazendo até essa loucura aí de derrubar essa pilha de calçados. Foi no instante que tinha um policial ali esperando ele e agarrou ele ali, terminando ali o intento maluco dele ali dentro do terminal. Agora, Tenente, eram três, né? Dois foram presos, o outro também foi encaminhado pra delegacia, mas chegou lá e se descobriu que, na verdade, era o consumidor. Ele tava comprando mercadoria, tava comprando entorpecente desses dois traficantes. Sim, a situação foi um flagrante de tráfico e, normalmente, nesse caso, é dada a voz de prisão a todos presentes. E foi levado esses dois indivíduos, os traficantes, um indivíduo de 21 anos, outro de 26, e um senhor de mais de 50 anos de idade, de situação de rua, que estava comprando o produto ali. Vale salientar que esse indivíduo de 26 anos, ele foi preso em novembro, praticando a mesma situação aqui na praça aqui. Agora, Tenente, situação da região da 44, a traficante aqui não tá se criando, né? Tá tentando com essas micro-vendas, que a gente chama assim, tentando dissolver o entorpecente aqui na região. Só que a polícia de terminal tá trabalhando e também a polícia, a inteligência, do lado de cá também, orientando, monitorando o tempo inteiro. Então, não adianta achar que tá escondido aqui na região. Sim, o crime tenta inovar, só que a gente tem que estar um passo à frente. E nesse caso, a gente tá usando a estratégia da questão da inteligência. Porque eles aproveitam que aqui tem muita gente, tem bancas, e tentam sumir no meio do pessoal aí. Então, é por isso que a inteligência tá vindo, fazendo levantamento, pra que a gente obtenha êxito em zerar a questão do tráfego aqui na Praça do Trabalhador. Olha, e o trabalho da polícia tem dado muito certo aqui, até porque agora há pouco a gente conversava. A Praça do Trabalhador, a região da 44, hoje, goza de uma tranquilidade relativa com relação justamente a esse trabalho do pessoal da polícia militar. Agora, o bandido, como vocês podem ver na imagem aí, foi de onde espertos policiais localizaram ele, tentaram agarrar, ele correu. E durante essa corrida, ele pensou, opa, vou jogar os sapatos no chão aqui pra atrasar a vida dos polícias. Mas não deu muito certo, não. Esse agora está atrás das grades, junto com o comparsa e também à disposição da polícia. Não, e esse peba sem vergonha aí, Fred, quase que ele atrasa, inclusive, a vida do cidadão. Coloca o vídeo desde o início. Olha o cara do carro vermelho aí, ó. Quase que atropela essa porcaria. Se atropela, aí não é igual Siriema no mato, não. Que você atropela e larga pra trás, não. Se atropela aí, ó, ainda ia dar trabalho, ainda ia se fazer de vítima. Olha lá, ó. Por pouco, não atropela. Aí ele ainda foi correr lá, ó. Aí, ó, pronto. Quase atropelou. Rapaz, mas o bicho é ligeiro, né? Ele deu até um pulinho. Olha lá, ó o pulinho. Ó, ó o pulinho, ó. Ei, peba, velho, sem vergonha. Aí depois tem a atuação teatral dele. Olha lá, ó. Quando viu que não ia dar, se jogou. Igual uma bailarina. Se jogou assim, ó. Puh, chega e abriu os bracinhos lá, ó. E caiu em cima. Rapaz, mas a dó que eu fico é a seguinte. Porque o policial, claro, né? Ele conseguiu efetuar a prisão. Ele algema esse porcaria desse peba. A dó que eu fico é do vendedor, do pessoal ali da loja. Que vão ter que... Tiveram que arrumar duas pilhas de calçados ali. Porque derrubou só aquele roxo ali, não. Derrubou a outra pilha de calçados ali, de caixas vermelhas. Ou seja, canseira pro pessoal por causa de um porcaria desse. Um peba desse aí, que a gente sabe que logo, logo vai estar na rua pra roubar e pra furtar mais. Porque como eu disse agora há pouco aqui, o nosso sistema é falido. Mas ainda bem que nós temos aí de frente a polícia militar pra pegar essas porcarias aí. Inclusive, eu agradeço o pessoal aí do batalhão de terminal. Fred, daqui a pouco a gente volta. Valeu, meu irmão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.